Pessoal, há mais de uma semana, várias superintendências do Ministério da Cultura foram invadidas e continuam invadidas. Esse pessoal, os artistas, não estão preocupados com a cultura, porque se estivessem, já teriam desocupado esses locais, uma vez que o governo interino já reestabeleceu o Ministério da Cultura. O novo Ministro da Cultura já estabeleceu o diálogo, já disse que vai fazer o possível e o impossível para reaver o déficit de um bilhão de reais que Dilma deixou para o Ministério da Cultura. Eles não estão preocupados com a cultura, se estivessem, já teriam saído de lá. O que eles estão preocupados é com o tal do golpe, que eles dizem que é golpe por quê? Porque é a Dilma que consegue enxotar, injetar dinheiro na esquerda, no marxismo, porque esse pessoal está a serviço disso. Está a serviço de uma ideologia de esquerda e que a Dilma injeta dinheiro em cima disso. Os artistas não estão preocupados com a cultura, eles estão invadindo o local público, uma propriedade que é sua, que é minha, que é deles também, mas não estão lá para morar, não. Eu não quero pagar essa conta de ter gente lá morando nesses locais a minha custa, a suas custas. Não dá para a gente continuar passando a mão na cabeça desses esquerdalhas porque são minoria, porque são tadinhos. Não, não são tadinhos, não. Eles cospem, jogam pedras quando não concordam com as pessoas. E nós fazemos o quê? Não dá para a gente continuar eles tacando pedra de cá e a gente tacando flor do lado de cá. Não dá. Não dá para a gente reagir com flor com gente que taca pedra, com gente que está lá no Ministério da Cultura, fumando maconha, usando cocaína, com criança menor de idade. O ministro disse ontem que ele não vai desocupar na marra, não. Ele não pode fazer isso. Ele tem que garantir a governabilidade. Mas nós podemos, nós podemos dizer, Temer, desocupe já todos os Ministérios da Cultura, todas as superintendências, porque eu não quero pagar essa conta. Eles têm que garantir a governabilidade. Mas nós, enquanto população, podemos compartilhar esse vídeo e pedir, Michel Temer, desocupe, desenvada, na verdade, porque isso não é ocupação, não. Isso é invasão. Retire imediatamente todas as pessoas que invadiram essas superintendências. E se você concorda, compartilha essa ideia, porque ele precisa desse empoderamento. Nós temos que dar esse empoderamento ao governo interino. Ele não pode fazer isso, porque ele está em uma posição difícil. O ministro atual está em uma posição difícil. Mas eu não quero pagar essa conta. E você, vai pagar essa conta? E você, vai pagar essa conta?